Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do curso Elétrica e Cia! Aqui é o seu amigo Alex Lima, pronto para mais um jabá. E hoje eu tenho mais uma informação, olha, muito boa para vocês que me acompanham. Foi me feito uma pergunta por e-mail. A pessoa quer saber, quando vende a casa, quando você vende uma casa que já tem um sistema fotovoltaico, precisa fazer novamente a homologação do sistema no nome do novo proprietário da casa? E essa pergunta é fantástica, porque é uma dúvida de muita gente, inclusive profissionais que estão hoje trabalhando, tem essa dúvida. Se ao vender a casa, você precisa fazer novamente toda a homologação para o novo comprador, o novo morador. Eu vou falar isso aqui nesse vídeo. Antes eu quero deixar aí na descrição do vídeo o link para você se inscrever no nosso curso. Um curso completo on-grid, off-grid, sistema híbrido, microinversores, bombeamento de água. E ganha dois cursos bônus, tá? Um curso de empreendedor solar que vai ensinar você tudo sobre como você começar a sua empresa, começar o seu negócio com baixo risco e também um treinamento de projetista para você aprender a projetar. Aí na descrição vai aparecer aqui o link. Legal? Bem, vamos lá, gente. O que acontece? Quando você faz a venda da casa, o novo usuário, o novo comprador, ele vai precisar fazer o cadastro de uma nova UC, Unidade Consumidora. Por quê? A UC, a Unidade Consumidora atual, onde está instalado o sistema fotovoltaico, é da pessoa que está vendendo. Então o novo comprador, o novo morador, dono daquele imóvel, ele vai precisar fazer a transferência do nome. Então ele vai ter que gerar uma nova Unidade Consumidora. E aí o que acontece? Se você conseguir fazer, você pode entrar em contato e falar só, comprei a casa e quero fazer a mudança. E aí eles vão gerar lá uma nova UC, um novo número de clientes. O que vai acontecer? O sistema fotovoltaico vai continuar injetando na rede, porque o relógio é bidirecional. Só que na hora lá que a companhia elétrica for atribuir os créditos, ele vai atribuir os créditos na Unidade Consumidora antiga, que já nem existe mais, porque essa pessoa que estava naquela Unidade Consumidora, ela foi morar em outro lugar, e lá naquele lugar novo ela vai abrir uma outra Unidade Consumidora, uma nova UC, um novo número. Então aquela Unidade Consumidora antiga vai deixar de existir. E aí a companhia elétrica não vai mandar os créditos do que gerou para essa nova Unidade Consumidora, o novo número de clientes desse novo comprador aí, desse novo morador nessa residência. Então quando você for fazer isso, você vai lá, vai abrir uma nova UC, um novo pedido lá de cliente, vai receber um novo número de clientes, vai ficar tudo no nome do novo comprador, do novo dono da casa ali. E aí o que vai ter que fazer? Vai ter que novamente todo o processo de homologação. Não tem jeito. Aí a companhia elétrica vai fazer com que o sistema fotovoltaico, ele agora sim, o sistema esteja atrelado à nova UC, à nova Unidade Consumidora, e não mais à antiga, porque foi feito todo um processo de homologação. Eu acho que é uma burocracia exagerada, que poderia, na hora de fazer lá a troca da UC, do cliente, eu acho que poderia você já aproveitar o projeto que já foi feito antigo, e já incluir nesse novo cliente, mas infelizmente você tem que fazer novamente todo o projeto. O mesmo profissional que fez a homologação, ele pode aproveitar o mesmo projeto e fazer tudo de novo, vai ser bem mais rápido, porque o sistema já está instalado, vai ter que fazer vistoria, vai ter que fazer toda aquela burocracia, tá? Não tem jeito, é assim. Pode ser que alguma companhia elétrica já esteja com esse trâmite, com essa burocracia melhorada. Pode ser, pelo menos na Enel, aqui na minha cidade, e lá na capital, a Light, na verdade, aqui na minha cidade tem uma parte que é Enel e a outra parte que é Light, em Duque de Caxias. Então, assim, essas duas eu sei que tem que fazer todo o processo novamente, mas acredito que isso pode que alguma companhia elétrica possa, em algum lugar, melhorar isso, tá? E fazer com que isso seja mais fácil, tá? Mas o mesmo projeto que foi usado no primeiro pode ser usado no segundo, porque trata-se do mesmo sistema fotovoltaico, tá? E aí o mesmo profissional, ah, eu quero outro profissional, eu quero outra empresa fazendo homologação. Aí ele vai ter que elaborar novamente um projeto, tudo isso. Na hora de fazer a venda da casa, você já pode negociar isso ali no contrato de compra e venda. Olha, estou vendendo a casa com sistema gerador fotovoltaico de tantos kilowatts, e está incluso ali por conta do cliente fazer homologação, ou você fica responsável. Porque há uma valorização no imóvel, tá? Imóvel que tem sistema fotovoltaico, há uma valorização na hora da venda. E aí você pode, né, já se comprometer em fazer a homologação para o cliente, ou encaminhar o profissional para o cliente resolver isso. Para o cliente, não, para o comprador resolver isso lá com uma companhia elétrica, e fazer a mudança também do sistema gerador, porque você faz a mudança da UC, a unidade consumidora, gerando um novo cliente, e depois tem que fazer a mudança do sistema gerador para esse novo cliente, essa nova UC. Legal? Olha, eu queria que você, que já tem experiência com isso, colocasse nos comentários, se aí na companhia elétrica que você atua, o trâmite para isso é diferente. Acredito que não, mas pode ser que em algum outro lugar, alguma outra companhia, seja um pouco diferente. Vai ser legal, vai ser bom você colocar a sua experiência aí para a gente. Beleza, gente? Olha, amanhã eu estou aqui de novo com mais um vídeo legal. Um forte abraço. Tchau, tchau.